MÚSICA Pra começar o vídeo, deixem o like e se inscrevam ou se não vai precaria Vocês devem estar se perguntando por que eu estou sem o anel ou não sei lá Bem, pra quem está se perguntando eu vou falar só que não é spoiler e eu não gosto de spoiler eu odeio spoiler Bem, mas falando sobre o filme do Homem Gato O que que foi? Eu estou pensando não posso pensar bem já que esse filme devia ser meu poderátil o astro eu que dei os poderes ao Homem Gato e ele me traiu aquele treitor melhor quer saber? Eu devia ser o ator de todos os papéis pois eu sou o melhor de todos pois eu sou poderátil o filme o filme o elenco ainda está sendo trabalhado e a história a história está quase lá só faltam uns ajustezinhos lá e lá e está pronto bem quanto ao quadrinho eu tive uns probleminhas do quadrinho mas eu já estou terminando logo vai ter as 7 meses sabe de quem vai ser alguém que não vai aparecer há bastante tempo não, não é não é a gata mãe porque nem faz tanto tempo e não, não é a Lucy não é se vocês estão pensando pai do homem gato vocês estão se enganando eu queria que fosse sobre mim eu mereço uma edição especial qual é a visão tua o Gustavo fez duas edições sobre o homem gato e ele se acaba de ser as melhores edições mas a melhor é a parte 2 pois também mostra a minha origem ai vejam os vídeos me deem like e se não é inscrito se inscreva ative o sininho e compartilhe compartilhe para mais gente ver e fazer o mesmo que vocês se não ah vocês acham que só porque eu estou sem meu anel não sou forte vamos ver quem é fraco de verdade ah ah